Oi, cabelos do coração, tudo bem com vocês? Como está hoje? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal porque eu trouxe Sara, Luana Lunara e Rayonara e o vídeo de hoje é a dança da cadeira eu estou trazendo mais essas brincadeiras assim, tá? e deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e fique ligado toda segunda e sexta às sete horas da noite, tá? segue a gente aqui no Instagram e vamos pro fim parou! não, deixa essa aqui vazia Sara, tchau parou! agora é as três que vai dar parou! parou! agora foi, agora foi agora foi gente, então é isso espero que vocês tenham gostado de oi, mais oi, mais rai, mais oi, né? espero que vocês tenham gostado um beijo, tchau, até o próximo Fica!